É a primeira vez que voto antecipadamente, para mim é sempre uma alegria votar e quase que parece uma celebração de dois fins de semana de voto. Não tenho nenhuma razão especial, é só mesmo que queria dar já o meu contributo e para a semana estou mais descansado. Tudo depois não está organizado, tudo a fluir, parece que vai correr tudo bem. Estou fora da minha residência habitual, no próximo domingo e por essa razão que me queria exercer o meu direito de voto, venho hoje. Tudo que pode ser feito para diminuir a abstenção é claramente uma vantagem para a democracia. Nesta situação em que as pessoas estão deslocadas das suas residências, é a única forma de poderem votar. Foi rápido, tive cerca de 5 minutos na fila. Sim, eu penso que esse é um dos melhores benefícios que podemos ter na redução da taxa de abstenção. Estarei ausente no próximo fim de semana e, portanto, é com muito gosto que venho votar, tenho votado sempre e acho que a participação é muito importante. Temos que combater, sobretudo, a falta de interesse na participação cívica e, portanto, vim votar hoje. Eu acho que é uma forma de reduzir a taxa de abstenção, exatamente. Eu é a primeira vez que votei antecipadamente porque tenho votado sempre. O que me lembro, só uma vez, por umas europeias, não estava em Portugal e não pude votar. Mas se houvesse que havia esta oportunidade, tinha votado essa vez também, com certeza. Ou seja, sou natural do Distrito Porto, mas agora vivo full time aqui em Lisboa. Mas, com a mina, não mudei a minha morada fiscal. Acabei por votar em Lisboa para não ter que me deslocar ao Norte para exercer o meu direito de voto. E, efetivamente, há flexibilidade às pessoas que não têm oportunidade de votar na data pré-definida e evita deslocações desnecessárias no dia do voto. E acho que mais pessoas acabam por exercer o seu direito de voto existindo desta possibilidade. Acho que acaba por aumentar imenso a participação das pessoas que, de outra forma, se calhar não teriam oportunidade de votar. Tenho um filho no Porto e tenho necessidade, e os netos, e tenho necessidade de estar lá no próximo fim de semana. Acho que é muito útil, porque há muita gente que no fim de semana não pode, no meu caso. Acredito que sim, que possa diminuir, não muito, mas possa diminuir a abstenção, ligeiramente. Bem, como é sabido, nós tínhamos um dispositivo estimado e de acordo com aquilo que foram as orientações da Secretaria Geral do Maio para 83 mil pessoas. Verificou-se ao fecho da contagem das inscrições que tivemos apenas quase 27 mil pessoas inscritas e, portanto, criámos um total de 99 secções de voto. Todas elas, não foi necessário abrir os espaços que estavam pré-definidos no Restelo e no Miário, portanto, abrimos apenas na cidade necessitária, com 6 locais, que respondem a 99 secções de voto e, portanto, tem estado a correr com maior normalidade, porque desta vez temos cerca de metade do número de eleitos inscritos por cada secção de voto. Temos uma média de cerca de 270 pessoas por mesa, o que vai fazer que, e vai evitar que haja aglomeração de pessoas e filas em cada uma das secções.